Ele é um verdadeiro galã. É o astro do teatro, televisão e cinema. Já interpretou diversas personagens e gosta tanto da telinha como dos bastidores. Guilherme Grenguer é hoje o convidado do Palco Record. Olá, bem-vindo! Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, Guilherme. Olha, vamos aqui falar um bocadinho de Portugal, não é? Estás aqui em Portugal. Como é que tu te sentes aqui? Me sinto em casa. Portugal é como se eu não tivesse saído do Brasil. Porque você chega aqui e a primeira coisa que você encontra, claro, é o idioma. E, sobretudo, o carinho, a recepção, esse calor que o português tem pelo brasileiro. Então, me sinto em casa. Como é que te sentes aqui? Por exemplo, como é que os portugueses te recebem? O português é caloroso, o português é educado, atencioso. É muito parecido com o brasileiro? Sim, eu acho que tem, sim, acho parecido, sim, sim. Mas, sobretudo, essa conexão com o português e o brasileiro. Então, esse primeiro contato, quando a gente fala o português com o sotaque brasileiro, existe uma conexão imediata. Então, é sentir-se em casa. E, hoje em dia, nos papéis que fazes, nas personagens que interpretas, o que é que tu ainda trazes desse menino de 19 anos ou ainda mais novo? Eu acho que, assim, os personagens, eles... Eu acho que respeito, né? Eu acho que consideração pelo próximo. Os personagens fazem a gente pensar que o ser humano tem que ser cuidado como ser humano. Que a gente não tá aqui pra colocar um peso a mais. A gente tá aqui pra poder representar a vida e saber que a vida, ela é... Ela acontece e a gente tem que estar aqui pra dar suporte pra vida acontecer. E saber que a gente tem que ser um agente, um agente do bem, um agente positivo, entendeu? E o que é que é mais difícil nessa vida de ator? Eu acho que um dos desafios mais... É instável. A questão da instabilidade. Isso é algo que a gente precisa lidar bastante. A insegurança, a instabilidade econômica e a insegurança, às vezes, do teu trabalho em si, né? Você tá lidando com a insegurança o tempo todo. E você precisa... Isso é necessária atenção, né? Sim. Necessária atenção. Tu és uma pessoa que te autocriticas? Ih! Ok, não tive dúvida dessa resposta. Meu Deus do céu, cara. Uma vez eu escutei assim, não se critique a ponto de se destruir. Cara, eu tô o tempo inteiro me avaliando, me criticando. Eu me critico bastante. Então, às vezes, eu... Eu nunca acho que uma cena minha, por exemplo... Tá por fai, tá? Não, não. Perfeito não vai estar mesmo, entendeu? Perfeito... Depende do conceito de perfeito. Se perfeito for estar, tipo, sem erro, sem... Poderia ser melhor, sempre vai poder ser melhor. Entendeu? Então, eu sempre vou estar me criticando. Fiquei preocupado com você. Me sinto responsável de você passar por tanto sufoco. Você não tem responsabilidade alguma, Francisco. Querendo ou não, Rita, a Dona Regina é minha sogra. E toda a raiva que ela tem de mim, ela desconta em você. Guilherme, vamos falar aqui, quem não sabe, lá em casa. O Guilherme fez parte aqui de algumas novelas da Record TV. Vamos falar deste papel que é o Francisco Pereira Moraes, da novela Vidas em Jogo. Que papel fez? Ainda te lembras? Lembro, claro. Super especial. O meu primeiro trabalho na TV Record. O Francisco, um personagem que tem muito da liderança. Muito da liderança. Um personagem fraterno, amigo. Uma das coisas que eu aprendi com o Francisco é a amizade. Sim, porque ele era um grupo enorme de amigos, não é? Era. Ganhou a lutaria. E a partir daí... Exato. Então, um personagem muito especial, um personagem de origem simples, sonhador. E valorizava, valoriza a família, sobretudo. Então, tem muitos pontos positivos aí do Francisco. E ele também era envolvido com música. Ele tinha uma banda de samba rock. Então, ele cantava, ele dançava. Ele tinha esse universo da música, o universo da dança. Foi muito divertido fazer. É, mas eu vou ter que forçar a barra, cara. Eu vou ter que forçar a barra. É para o bem dela, Carlos. Vai ser bom. É melhor para ela. Francisco, Francisco, pensa bem, cara. Olha, tu sentes que esta foi uma novela que foi escrita a pensar que as pessoas tinham que ter cuidado com este lado do dinheiro, com este lado do poder também? Também. Acredito. Porque a novela aborda muito bem o cenário da amizade, onde o que une as pessoas são valores humanos, valores que enaltecem a condição do ser humano. E você depois vê um outro cenário, onde existe o poder que o dinheiro traz e o dinheiro em si, né? O que o dinheiro pode trazer para a vida das pessoas. E aí, como que isso mexe de forma diferente com várias pessoas, né? A nossa conversa vai ser breve e boa para você. Para mim? Para você e para os seus amigos. Olha, Maurício, se você for porta-voz de mais uma proposta indecente da dona Regina, é melhor desistir. Ao contrário. Eu não estou aqui na qualidade de advogado da Regina. E muito menos de amigo dela. Eu estou falando por mim. Então seja direto. Eu já estou agoniado. Por favor. Eu quero ajudar você, Francisco. Ajudar você e a Rita a incriminar a Regina. Qual é a armação? Eu acho que essa temática foi muito bem abordada, muito bem estruturada. E a novela, ela... Esse ponto, quando as pessoas me encontram aqui em Portugal, quando elas me encontram por onde eu ando e quando eles falam de vidas em jogo, o primeiro ponto de contato é o bolão da amizade, aquela relação que aquelas pessoas tinham e depois o dinheiro, o que que virou e como que aquilo caminhou, né? Sim, é verdade. As nuvens são estátuas esculpidas pelo vento. Eu quero fazer uma estátua sua em tamanho natural. Passa para mim, por favor. Olha, vamos falar de outra novela também que fizeste parte. O Uriel, nos Milagres de Jesus. Lindo personagem, lindo personagem. Como é que foi interpretar um homem que era cego, não é? Trabalho também de preparação. Eu tive, a gente teve, para esse personagem eu tive um... A gente se preparou bastante. Como que o cego enxerga, né? Então, a gente agoçar o tato, agoçar a audição, a postura, de onde vem essa visão, né? Um cego de nascença, né? Então, ele nasceu cego. Então, foi uma experiência muito especial. Muito especial porque você fala de uma limitação física que, na verdade, não te limita de viver teus sonhos, de você ir em busca dos teus ideais, de você ter coragem. O Uriel tem muita coragem, né? Muita fé para alcançar seus objetivos. Então, foi um personagem brilhante, muito especial. Eu cuidarei de você e você vai cuidar de mim. Eu preciso ir para Jerusalém em busca da minha futura esposa, Noemi. Para isso, Jair, eu preciso de um companheiro. Olha, e agora vamos falar um bocadinho da tua vida que mudou para os Estados Unidos, onde tu foste sempre foi soar, não é? Ah, sim. E esse teu lado de ator, como é que foi? Ah, sempre, né? Sempre que eu tenho oportunidade entre um projeto, entre uma novela e outra, eu, nos Estados Unidos, você tem a oportunidade de fazer cursos, workshops. Trabalhei com o John Strasberg, por exemplo, em Nova York, com a Diana Castle, em Los Angeles. Então, acho que essa vontade de continuar sempre se desenvolvendo, buscando, se aperfeiçoando, essa pesquisa, né? Tem uma frase do Daniel Day-Lewis que ele fala que o ator precisa viver para ele poder ter essa vivência e aplicar essa vivência nos personagens. Então, essa minha ida para os Estados Unidos tem a ver com uma decisão pessoal minha, né? Eu conheci minha esposa nos Estados Unidos, então eu sempre gostei dos Estados Unidos. Sempre gostei de inglês. Sempre gostei de, mesmo quando não falava inglês, eu achava que falava. Então, eu queria entender inglês. Então, os Estados Unidos, para mim, é... Claro, com as referências cinematográficas do mundo, né? Los Angeles, a capital do cinema mundial, da produção de conteúdo mundial. A gente... Eu sou fascinado, né? Então, eu sabia falar inglês, eu vou aproveitar o inglês que eu sei falar para poder adquirir mais conhecimento, né? Guilherme, olha, gostei muito de conhecer, gostei muito da nossa entrevista. Foi um prazer ter-te aqui e até a próxima. Igualmente. Aproveita Portugal. Ah, vou aproveitar. Igualmente, o prazer foi todo meu. Um grande beijo para você. Obrigado por me ter aqui. Um grande beijo aqui a Portugal, a todo mundo.